FINE FRAME, BABY, ACTION! E aí o Ryan Reynolds falou, não, não tem nada a ver, eu estou me empenhando nesse projeto, é um projeto com mundos diferentes, totalmente distinto, é a mesma coisa você falar que o Harrison Ford não pode fazer o Star Wars e o Indiana Jones ao mesmo tempo, não poderia ter feito um outro filme. Mas é diferente, Gustavo, porque eu estou do lado do Ryan Reynolds, tem que fazer e tal, mas é a mesma coisa assim, você jogar no Vasco e depois jogar no Flamengo, entendeu? É o Messi que saiu agora do Barcelona e empurrou o Real Madrid, que não foi o caso, entendeu? Sim, 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 e aí acabou ficando que depois ele foi, o grande ponto que a Warner e a DC queriam segurar o Ryan Reynolds, porque eles queriam lançar sequências do Lanterna Verde, mas como o filme não teve sucesso, e aí acabou liberando, então tá bom, já que a gente não vai fazer medo. ACTION! ACTION!